Galera, é o seguinte, Project The Perceiver, eu acho que é assim que fala, é um jogo chinês, novamente os chineses, que está sendo desenvolvido na Unreal Engine 5.4 e que é tão bonito quanto Black Movie UCon. Foi demonstrado pela primeira vez há um ano e até hoje eu não sabia desse jogo. Eu vi uma galera lá no grupo de membro, aliás um beijo especial para a galera que é membro aqui no canal, e eles estavam comentando muito sobre esse game, me chamaram lá para dar uma olhada e hoje sobrou um tempinho e tal, eu falei, não, vou dar uma olhada. Cara, falei, não, eu tenho que reagir a isso, eu tenho que ver o material completo, né? Então eu estou colocando aqui na tela para vocês, eu não vi o material inteiro, só vi uns trechinhos, me impressionou muito e mais uma vez é aquilo, né? Os chineses estão vindo para botar na mesa mesmo, cara. Eu estou impressionado com, inclusive eu estou fazendo um vídeo para soltar ainda essa semana sobre os jogos mais incríveis orientais que estão chegando e alguns que já foram lançados, vocês vão ver. A quantidade de jogos, aparentemente, de qualidade que estão vindo aí do lado oriental da coisa, mano. Isso é muito legal. É, os americanos, né, que hoje são quem manda, né, no mercado, se preparem, porque a China, a Coreia, o Japão, os caras estão brabos, mano. Vamos dar uma olhada, então, em Project The Perceiver. Assistam em 4K, tá? A Coreia, tá? Tchau, tchau. Espera aí. Tchau. 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 Caraca, velho Mas aí eu não entendi, mano Ele virou aquele outro cara? Ou o outro cara tem outra máscara, não sei Nossa, que música linda, velho A música, o movimento dos personagens A coreografia do combate Olha isso, cara Isso é em game, pessoal O que é isso? Nossa, velho O que é isso? O que é isso? Meu Deus Puta merda, que trailer, velho Caramba, onde que tava esse jogo que eu não vi? Meu irmão Parece que tudo tem a ver com a máscara, né? O lance da máscara Tipo, você vai trocando a máscara Vai se transformando em outros personagens Outros lutadores Cara, eu tô impressionado A música, o gameplay, a coreografia dos personagens A cor Cara, tá tudo muito lindo A trilha sonora, velho E a ambientação, então? Olha Galera, eu sou muito fã do macaco Mas nada impede de ter coisa mais bonita no mercado Cara Olha o que esses caras tão fazendo Esse jogo tá tão bonito Quanto Black Myth e Ocon, cara Também feito na Unreal Engine Peraí, eu vou ver esse trechinho final Mano, o que me pegou foi aqui, ó O lance Tá na cara Que isso aqui vai ser Um tipo Ah, olha aqui embaixo, ó Vocês tão vendo aqui? A máscara Parece que tem duas máscaras, ó Eu acho que pode trocar Cara, é Perry, 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 cara Mano Olha as folhas As flores, né Passando Meu amigo do céu Olha lá, quebrou a postura Olha lá, mano Você viu, ó Ele quebra a postura do cara, ó Olha lá Mano do céu Que isso, cara Ó, a música Ó, parece que é trompa ao fundo em violino Quer ver? Aqui, ó Esse trechinho aqui, ó Vou ter que ver isso aqui de novo, galera Desculpa aí Maluco do céu Olha isso, cara A China veio com tudo, mano Olha isso A China veio com tudo, cara Porque o uso do céu Olha isso, cara Parece que tá bem avançadinho, hein, mano Né, o projeto Pô, olha essa mina, é duas minas, mano Olha lá Virou outra coisa Nossa Eu tô impressionado Nossa, eu tô impressionado Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa dele aqui, peraí Galera, saca só Eu achei um vídeo no canal oficial dos caras Que eles tão jogando o game por 50 minutos Quem quiser, fica aqui comigo Quem não quiser, não tem problema Eu quero ver esse gameplay dos caras Aí, ó De 50 minutos Eles jogando o mesmo game, na prática, tá ligado? Isso que é legal, cara Da galera lá da China Igualzinho Black Mythil Kong, ó Os caras mostraram o gameplay Depois mostraram o vídeo deles jogando Porque muita gente desacredita que seja verdade, né Bom, vamos ver Tá bem baixinho, cara Vocês tão vendo aqui, ó Tô colocando no último Vou tentar aumentar um pouquinho aqui Deixa eu ver onde começa a parada aqui, ó A qualidade dele está em 1080p, infelizmente A mina tá tro... A mina, o cara, sei lá Cabeludo ali do canto, Leo Acho que é uma mina É uma mina Tá jogando... No teclado e mouse, velho Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Bom, já não sei se é mina Ah, não sei Cara, parece ser difícil, mano Tenho Hey Ah, ele... Tá... Deu uma... Tá... Hein Hein Seguiu... Existe esse nome Sim E Bem, vamos ver, esse é o seu特殊 gênero. Se você usar o seu fonte, você pode usar o seu fonte. Bem, vamos tentar. Esse é o seu fonte. Acho que não tem como loucar não, cara. É tipo um Dragon's Dog, mas o cara não está loucando. De propósito, tá ligado? Oh, tem rasteira também! Esse é o seu fonte. 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 Sim, sim. Esse é o seu fonte. Você pode fazer o seu fonte. Oh, esse é o seu fonte. Vamos ver, vamos ver. Esse é o seu fonte. Por que não joga no controle, velho? Oh, oh! Esse é o seu fonte. Esse é o seu fonte. Quebrou a postura. Nossa, legal. Cerca. Os carreres, não é um fonte. Isso não é um fonte, não é uma fonte. Não é um fonte. Não é um fonte grande. Isso é um fonte de fonte. Foi uma fonte tão boa em cima... Deve ser mais um fonte. O meu fonte certo. É um fonte mais um pouco, mas o mrk. porque como o outro lado, o outro tipo, eu vou ter uma forma. Sim. Mais para mais um... Esse é um dos quadradores que você quer fazer. Sim, eu consigo理解. Sim, é uma ideia assim como de cinza. Um dos pedagas. Sim, um dos pedagas. Na verdade, um dos pedagas é um dos pedagas que é? Olha o pedagas. aqui tem 6 pedagas. Então, os pedagas estão exatamente? E quem trabalha? Ah, 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 ah... fiance! É... więconhe? Não tem basicidade. Nas centais. Você pode não entender aqui ter 3 e 7 centais necessárias? Bem, acho que, em quem tem 3 e 7 centais de construção, é claro que temos a área, mas... A área localização foi comp�idado que o bairro antigo salutou, em uma situação... As restantes são apaixonadas, e as situações são boas, E a geração, A relação um objeto sobre esse tipo de trabalho, Sim. Então, nós já fizemos isso. Hum... Ah... Ah... Cara, tem muito golpe, muitas finalizações diferentes, vocês vê? Agora ele finalizou o cara com o pé. Ah, entendi. Ah... Ah, entendi. 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 Eu acho que ele torna esse lugar, ele parece que não se apaixonou, acho que... Ah, é um... Ah, um... Ah, um... Ah, um... Ah, sei lá. Ah, cê? Ah, um... Ah, um, um. Ah, um, um... Ah, um, um. Ah, um, um, um... Ah, um, um, um... Ah, uh, um, um, um... Ah, um, um, um... Aparentemente é a mesma build que foi mostrada no trailer. Olha o lugarzinho ali embaixo onde o cara pula e começa a bater nos maluco. Eu acho que ele tem que ficar enrolando enquanto a galera está conversando. Será que é isso? Olha o tipo de atraso. Uma coisa que está se torcendo. É muito legal. A gente está bem feito em esse tipo de atraso. É isso que é legal. Ele pode, não é? É isso que está certo. Não pode. Não, não. Não, não. Não, não. Olha o tipo de atraso. Olha o tipo de atraso. Aqui também temos uma série de atraso. Vamos ver alguns tipos. Nossa, mano. Tirei o teclado desse cara, pelo amor de Deus. Joga o bagulho, velho. Opa! Vamos lá, combate. É, mano. Os estúdios independentes chineses estão vindo com tudo, cara. Umas propostas diferentes e o mais legal de tudo, mano. É bonito e aparentemente é gostoso, né? Não, não, não. Para o lado, para o lado, para o lado. Você pode... Olha a roupa deles, cara. O cara está fugindo, mano. É, uma outra, outra outra. É, uma outra. É, uma outra. Mas também, o borrão. Não joga, velho! Meu Deus. Eu adoro a defesa. Onde é que está se vê? É, é, é... Vai morrer de novo, cara. Mano, você não é tester, não? Desculpa, galera. Estou sendo chato, mas não tem como, velho. Os caras estão gravando um vídeo demonstrando pela primeira vez o jogo deles e pegam um cara que não está acostumado com o jogo, velho. Como assim? Nossa, que lindo. Sim, 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 sim. É, galera, eu acho que não tem lock de boneco, não. É tipo um Dragon's Dogma mesmo. Morreu de novo. Ah, não, cara. Por favor, alguém ajuda esse cara. Não vou ter paciência de ver isso aqui, não. Oh, boss fight. Isso, trocou. Aê, trocou. Foi uma mina agora jogada. Ah, peraí, peraí. Eu quero ver isso aqui. Acho que falaram, não, mano. Esse cara ainda está com nada, não. Chama uma desenvolvedora para jogar. Agora sim. Olha a mina. Olha a mina. Aê, 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 ó. Ensina para esse cara como é que joga. Aê. Ah, aê. Aquela ganhou uma máscara? Ah lá. Olha, mano. Ah, cara, que legal. você, olha lá você pega não sei se é assim o jogo inteiro mas você derrota inimigos pega a máscara que corresponde a eles e quando você usa a máscara você se transforma neles e não só a aparência mas o moveset muda vocês viram ali? o golpe, agora ele tá dando os mesmos golpes que o cara fazia que legal velho interessante, olha lá caramba mano, tá da hora ainda ele não tem esse ele não tem esse ele não tem ele não tem ele não tem tempo 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 a física da roupa também tá da hora olha lá ele não tem tempo 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 olha lá mano, que legal muda tudo que ele não tem tempo não agora deixa eu ver É tipo um Monster Hunter, pelo menos Minions, né? Os inimigos pequenininhos e tal. É tipo um Monster Hunter, cara, que você bate, 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 né? E aí você não sabe o momento que você vai finalizar. Não sei. Eu quero ver a boss fight aqui, ó. Essa é a música do combate mesmo, mano. Aquela musiquinha bonitinha que tava tocando. Ó o Xulé, ó o Xulé, ó o Xulé. Ó! Pô, isso aqui vai ser legal, hein, mano? Nossa, tá muito legal isso aqui. Aí por isso que no trailer a gente viu o personagem se transformando nesse inimigo. Porque vai ganhar a máscara dele. Ao derrotar ele, vai ganhar a máscara dele e vai se transformar nele. Ok, entendi. Nossa, ó a vida da mina, mano. Ó a vida. Toma o suquinho. Caramba, se ganhar a mina é braba mesmo, hein? Ah, perdeu. Não. Ah, mano, volta com a outra forma. Que loucura. Vai quebrando as máscaras, na verdade. Eu acho que essa build aí tá zoada pra eles não morrem, não é possível. Ah, já entendi. Já entendi. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. É isso mesmo, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó? Essa pedrinha vermelha? Essa pedrinha vermelha simboliza a ressurreição. Então cada vez que você morre, você consome uma pedra. Tipo a pedra do God of War Ragnarok, tá ligado? Que o Atreus batia, cravava no peito do Kratos e ele voltava. Pedra de ressurreição, é isso. Na hora que ela morre, consome. Tá bom? Agora ela tá com uma só. Olha lá, acabou, tá vendo? Olha lá, acabou a pedrinha. Só que ela só tá com essa forma lenta agora. Tá enrolada. A música, mano, muito boa. Cara, interessante, galera. Interessante. Depois, se vocês quiserem, né, vocês pesquisem aí, The Perceiver, vocês vão cair no site deles pra ver esse gameplay aqui completo. Mas tá desesperador, mano. Mais brincam do que joga, tá desesperador. Mas, opa, opa, peraí, peraí. Isso aqui eu quero ver. É uma outra forma. Olha que louco as roupas, mano. E a física, cara. É, eu não tô vendo inimigo com vida, não, galera. Então, eu acho que é tipo um Monster Hunter mesmo. Olha lá, quebrou. Nossa, que top, velho. Que top, velho. Olha esse personagem que ele tá usando de roupa preta. Que bonito, mano. Bom, é isso, galera. Se vocês quiserem, né, como eu tava falando, vocês pesquisem em The Perceiver, do jeito que tá aqui no título, tá? Que vocês vão encontrar o site deles, tudo bonitinho. E também esse gameplay completo aqui, tá? Bom, é isso. Gostei muito do que eu vi, muito mesmo. E eu vou passar a acompanhar esse jogo mais de perto, galera. Aparentemente, é algo muito bom e que tá chegando dos orientais novamente. Bom, dê sua opinião, comenta aí, fala pra mim o que você achou. Eu achei brilhante torcer pro bem, pra que dê certo e que saia com saúde. Não dá pra saber quando, né? Mas uma hora capaz que chegue. Bom, é isso. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.